Levanta a mão pra cima, eu quero ouvir você Sozinho na missa de um bar Com os olhos feios e lágrimas Respirei Desce uma docinha, mãe Uma garrafa de carinho, por favor Aí o garçom vem se destopar Quem tá solteiro, quem tá feliz, quem tá negado Levanta a mão pra cima, eu quero ouvir você Se não tem amor e carinho Desce uma amarelinha E desce a pãe do maldito, amor da ruidinha Se não tem amor e carinho, desce a vente aí, viu Desce uma amarelinha E desce a pãe do maldito, vamos beber Chorando pra cima e batendo, tomando a mão Tchau, tchau Olha o movimento Faz o movimento Saquei meu forró do movimento Pra beber e dançar o invaso bonitinho Sozinho na missa de um bar Sozinho na missa de um bar Garente demais de atenção Com os olhos feios e lágrimas Garganta seca igual pro coração Respirei Desce uma doce, amor e uma garrafa de carinho Por favor Aí o garçom vem se destopar Falando que amor e carinho não tem no freezer do bar Queimado e vai Se não tem amor e carinho, desce a vente aí, viu Desce Taca o pau aí na amarelinha E desce a pãe do maldito, amor da ruidinha Se não tem amor e carinho, desce a vente aí, viu Desce uma amarelinha E desce a pãe do maldito, amor da ruidinha Se não tem amor e carinho, desce a vente aí, viu Desce uma amarelinha E desce a pãe do maldito, amor da ruidinha Olha o movimento Joga a seda pra esquerda e vamos se mal Batindo agora com vocês, senhor Forrado, movimento O melhor repertório do seu, seu João É pra bebedeça Um sucesso, mais um sucesso Joga a mão pra cima E batindo Joga a mão pra cima